RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, eu quero começar a dar uma ideia de escala, inicialmente, da Terra e do Sistema Solar. E, à medida que vamos progredindo, vamos ver que é quase impossível imaginar uma escala para a galáxia e para o universo. Mas vamos dar o máximo para tentar descobrir uma escala para eles também. Eu acho que, neste vídeo, nós vamos falar mais a respeito da Terra. Então, aqui nós temos a Terra. Provavelmente, a maior distância que você está acostumado a ver é cerca de 100 milhas, ou, mais ou menos, 160 quilômetros. Isso porque nós viajamos de carro por uma hora, uma hora e meia, e cruzamos cerca de 160 quilômetros. E, se nós colocarmos isso no desenho, seria algo bem pequeno aqui. Ou seja, este pontinho aqui é cerca de 100 milhas, ou 160 quilômetros. Então, para dar uma ideia de escala, vamos pensar em uma velocidade que podemos, de alguma forma, compreender. Então, uma velocidade que você poderia compreender seria a velocidade de uma bala de revólver. Então, velocidade de uma bala. Velocidade de um tiro também, né? Eu acho que ainda fica um pouco complicado de entender, mas a velocidade de uma bala é o jeito mais fácil. E a velocidade de uma bala tem cerca de 280 metros por segundo, dependendo do projétil. E isso equivale a 1.000 quilômetros por hora. Então, equivale a 1.000 quilômetros por hora. E essa, a grosso modo, é mais ou menos a velocidade de um avião a jato. Então, é aproximadamente a velocidade de um avião a jato. Agora, só para dar uma escala na circunferência da Terra... Então, deixa eu colocar a circunferência da Terra aqui. Essa circunferência tem cerca de 40.000 quilômetros. Então, deixa eu colocar isso aqui. 40.000 quilômetros a circunferência da Terra. Isso significa que, se você estiver em uma velocidade de uma bala ou de um avião a jato, você demoraria 40 horas para viajar a circunferência da Terra. Ou seja, 40 horas para dar uma volta na Terra. 40 horas para atravessar a Terra. E isso não é tão surpreendente, porque muitas pessoas acabam viajando de avião 12, 15 ou mais horas, e não conseguem dar uma volta na Terra. Mas, claro, nesse tempo dá para viajar bastante pela Terra. Então, por isso, eu não acho que essas grandezas aqui sejam tão doidas assim, né? Até porque, para mim, a Terra já é um objeto bastante grande. Ok, agora vamos pensar no Sol. Porque o Sol já começa a se aproximar de algo muito maior. Então, nós temos essa figura aqui, que é o Sol. E eu acho que a maioria das pessoas sabem que o Sol é muito maior do que a Terra. E que também está muito longe da Terra. Mas nem todo mundo, inclusive eu, sabe exatamente qual é o tamanho do Sol ou a distância que ele está da Terra. Para você ter uma ideia, o Sol é 109 vezes maior do que a circunferência da Terra. Então, 109 vezes a circunferência da Terra. Agora, se nós pensarmos no mesmo exercício que fizemos anteriormente, que foi viajar a uma velocidade de uma bala ou de um avião a jato, nós sabemos que a Terra nós viajamos em 40 horas. Agora, quanto tempo levaria para dar a volta ao redor do Sol? Então, imagine que você consiga dar a volta ao redor do Sol com uma velocidade de um avião a jato ou de uma bala. Ou seja, uma circunnavegação completa em torno do Sol. Isso levaria 109 vezes mais tempo que na Terra. Então, eu vou aproximar aqui para 100, para ficar mais fácil nossos cálculos. Então, nós teríamos 100 vezes 40, eu coloquei 100 para aproximar, que é quase 100 vezes a circunferência da Terra. E isso é igual a 4.000 horas. Então, só para nós termos esta conta exata, eu coloquei uma calculadora aqui. E aí, eu vou fazer 109 vezes 40 horas. E aí, nós vamos ter um total de 4.360 horas para viajar em torno do Sol, ou seja, para completar uma volta no Sol. Isso na velocidade da bala de um revólver ou de um avião a jato. E se eu dividir isso por 24, já que nós temos 24 horas em um dia, isso dá cerca de 181 dias. Ou seja, você levaria cerca de meio ano para dar a volta ao Sol na velocidade de um avião a jato. Deixe-me escrever isso aqui, então. Meio ano, meio ano. O Sol é realmente enorme, não é? Ou seja, o Sol é imenso, não é? Deixe-me dar uma outra ideia de escala. E eu tenho este outro diagrama do Sol aqui. E claro, nós vamos falar mais do resto do Sistema Solar no próximo vídeo. Então, nesta escala aqui, nós temos o Sol aqui na minha tela. E a minha tela tem cerca de 20 polegadas, mais ou menos 51 centímetros de diâmetro. E a Terra seria este pontinho aqui bem pequeno, mais ou menos uma gota de chuva. Então, deixe-me circular isso aqui. A Terra seria este pontinho aqui, bem pequenininho, perto do Sol. E se eu quisesse desenhar isso na minha outra figura, seria mais ou menos um pontinho também. Deixe-me colocar este pontinho aqui. Então, a Terra estaria aqui com um pontinho bem pequenininho. Agora, o que não fica muito claro no meu diagrama é que, nesta imagem aqui, os planetas não parecem tão distantes, mas eles são realmente muito distantes. Então, embora os tamanhos estejam em escala, eles estão bem mais longe do Sol do que aparenta ser. Então, a Terra, deixe-me voltar lá para o meu outro diagrama, para a minha outra imagem. Então, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. O que eu quero dizer é que, se este aqui fosse o Sol, o Sol aqui na minha escala estivesse deste tamanho, você nem veria a Terra, ou seja, não teria nenhum pixel na tela. Mas a Terra está distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Então, aqui, 150 milhões de quilômetros, a distância do Sol à Terra. E esta distância aqui é chamada de unidade astronômica. E nós vamos usar a termologia UA para ficar mais fácil nos próximos vídeos. Ou seja, é mais fácil de pensar nas distâncias. E UA é igual a unidade astronômica. Às vezes, também é chamada de AU. Então, só para você ter uma ideia de quanto isso aqui é distante, a luz, que parece ser instantânea, ela demora cerca de 8 minutos para viajar do Sol à Terra e da Terra ao Sol. Ou seja, se o Sol desaparecesse, demoraria cerca de 8 minutos para sabermos que ele desapareceu aqui na Terra. Também podemos utilizar o avião a jato que estamos utilizando. Eu vou pegar a calculadora aqui de novo. Então, só para você ter uma ideia. Então, se estamos viajando a 150 milhões de quilômetros por hora, isso significa que estamos viajando mil quilômetros a cada hora. Então, dividindo isso por mil, nós temos 150 mil horas. Ou seja, nós vamos demorar 150 mil horas na velocidade de uma bala de revólver ou de um avião a jato para ir do Sol à Terra. E como um dia tem 24 horas, eu posso dividir isso por 24. Isso significa que nós vamos demorar 6.250 dias. E ainda posso dividir isso por 365 dias, já que um ano tem 365 dias. Isso vai ser igual a 17 anos, aproximadamente. O que eu quero dizer é que se você desse um tiro na direção do Sol, a bala demoraria cerca de 17 anos para chegar lá. Mas isso se a bala, de alguma forma, conseguisse manter a velocidade, né? Então, deixa eu colocar isso no meu diagrama. Então, para percorrer esta distância, você demoraria cerca de 17 anos. Então, deixa eu colocar isso aqui na tela para você visualizar ainda melhor. Então, o Sol aparece aqui na minha tela com cerca de 5 ou 6 polegadas. E se eu quisesse representar a Terra nessa escala, Então, nós temos a Terra aqui, que é esse pontinho, como se fosse um cisco, né? Eu vou colocar aqui, então, um cisco. E essa distância aqui em escala tem cerca de 50 pés. Então, isso significa que quando nós olhamos no sistema solar, é como se você nem visse, ou seja, nem existisse a Terra aqui. Ela é bem pequenininha em relação ao Sol. Então, à medida que nos afastamos do sistema solar, a Terra fica ainda menos visível. É como se fosse uma poeirinha mesmo, a gente não consegue ver. Então, uma última maneira de pensar é a seguinte. é que, se nós temos esta imagem aqui, então, na minha escala, aqui nós temos essa distância aqui, ou seja, a Terra ao Sol é cerca de 200 pés. Isso na minha escala. E aí, para você ter a dimensão de quão distante é isso, eu posso desenhar um campo de futebol aqui. E aí, você tem uma bola mais ou menos aqui. E a distância da bola até o outro gol está entre 90 a 120 metros. Ou seja, a bola é uma coisa bem pequenininha em um campo de futebol. E, de longe, você nem consegue notar a bola. Mas eu vou ficando por aqui. E eu espero que agora vocês comecem a pensar nessas distâncias, e isso em termos de escala também. Ou seja, o quanto a Terra fica longe do Sol. E mesmo essas distâncias sendo enormes, nós vamos ver que, quando pensamos no sistema solar, elas se tornam pequenas. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!